Tem um mercado que vem ganhando as manchetes em 2023 desde que o chat GPT se tornou uma febre mundial. O começo do ano no mercado cripto tem sido animador, mas as criptomoedas de inteligência artificial têm se valorizado muito acima da média. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre Singularity DAO e sua criptomoeda SDAO, que chegou a se valorizar mais de 800% em apenas um mês. Será que o projeto é bom mesmo? Você vai descobrir isso hoje, e antes que eu esqueça, tem presente pra vocês hoje também, então vem comigo! É galera, tem quase um ano e meio que eu fiz meu primeiro vídeo sobre Singularity DAO, mas se você ainda não assistiu ele, não se preocupe que eu vou resumir pra você antes. Se você já assistiu, continua aqui comigo que tem várias novidades que já vou atualizando enquanto eu explico o projeto. Pra início de conversa, não tem como falar de Singularity DAO sem falar de Singularity Net, que de forma bem resumida é uma plataforma construída em blockchain que visa expandir e descentralizar o ambiente de desenvolvimento de inteligência artificial. Liderados por Ben Goertza, o gene considerado pai da inteligência artificial geral, desenvolvedores podem se comunicar e criar projetos juntos desse ecossistema. Inclusive, a própria equipe da Singularity Net desenvolve seus projetos também. Partindo disso, a Singularity DAO, que vou chamar de SDAO daqui pra frente pra facilitar, é o primeiro produto criado pela Singularity Net, e é uma plataforma DeFi que fornece vários serviços envolvendo inteligência artificial. Como expliquei nesse vídeo da semana passada, no DeFi a gente não precisa fazer cadastro para utilizar serviços financeiros. Basta conectar nossa carteira, que nesse caso pode ser a Metamask. Então, se você não sabe o que é DeFi, recomendo ir lá assistir primeiro. Voltando para a SDAO, lá dentro da plataforma, hoje já é possível trocar criptomoedas, participar de lançamentos, fornecer liquidez e fazer staking, o que é bem comum em outras plataformas. Só que no caso da SDAO, apenas são negociados tokens relacionados ao ecossistema da Singularity Net. Até aqui, se você conhece bem o DeFi, sabe que não mostrei nada inovador, né? Isso porque nada disso que falei faz parte do grande diferencial da SDAO. Seu carro-chefe é um serviço chamado Dynaset, em que é possível criar fundos dinâmicos de investimento que são gerenciados com auxílio de inteligência artificial. Esses fundos, que podem conter duas ou mais criptomoedas, ficam fazendo operações entre elas para aumentar ao máximo o lucro de quem investe e qualquer pessoa pode colocar dinheiro neles. Ou seja, se você não quer aprender a investir e confia nos serviços da SDAO, ele vai fazer isso por você e, por enquanto, tem feito muito bem. Agora vem comigo que eu vou te mostrar a plataforma na prática. Por exemplo, hoje existem os fundos do Bitcoin e da Ethereum, em que o primeiro apenas faz trocas entre Bitcoin e dólar, enquanto o segundo faz o mesmo com a Ethereum. Esses dois já estão funcionando há mais de um ano e tiveram um retorno excelente nesse período. Para vocês terem ideia, quem entrou lá no começo conseguiu triplicar sua quantidade de Ethereum nos primeiros oito meses. Existem também outros três fundos, que vale reforçar, que ainda estão na fase de teste e ficam nessa área chamada Dynalabs. Esse primeiro aqui faz operações alavancadas e pode lucrar apostando tanto na alta quanto na queda, mas não tem mandado muito bem, estando com um leve prejuízo de uns 2% nas últimas semanas. Esse segundo funciona da forma parecida com aquele da Ethereum, só que faz três de forma mais conservadora. Isso porque ele foi criado para servir como garantia para empréstimos, então a ideia geral é manter ele menos arriscado possível, mas se retabilizando aos poucos. Esse é bem novo no momento e até onde sei, apenas o projeto Mimo Protocol está utilizando como garantia para emitir um stablecoin que imita o euro. Ele está com um pequeno lucro até o momento. Todos esses Dynasets citados funcionam na rede da Ethereum, o terceiro do Dynalabs é o único que funciona na rede BNB Chain. Inclusive, esse aqui foi sugerido pela própria comunidade, quando houve duas rodadas de votação, e na primeira escolhendo qual o tipo de Dynaset seria, na segunda quais ativos iriam compor a sexta. As escolhas da comunidade foram criptomoedas de primeira camada, e são essas que estão aqui nessa imagem. No momento, esse está com cerca de 1% de prejuízo. Já aqui nessa área de votos, temos as opções de fazer staking bloqueado por alguns meses e sem bloquear, mas o mais interessante são essas yield vaults aqui. Veja bem, quando você coloca seus Eteros no Dynaset, você recebe em troca um token que representa sua participação na sexta. Esse token DynBTC ou Dynet, ele pode ser utilizado para minerar liquidez, ou seja, além dos rendimentos que você ganha do próprio Dynaset, você também pode fornecer liquidez nesses pares aqui. Para pra pensar um pouquinho, o Dynaset da Ethereum no passado multiplicou em 3 vezes a comunidade de Etero, isso já dá um ganho de 200%. E aí, por cima desses 200%, você ainda está ganhando esse valor aqui, fornecendo liquidez com o parco Etero. Muito louco, né? Lembrando que se você fizer um seguro, você vai pagar coisa de 4% ao ano. Fala sério, não precisa nem que os Dynasets performem tão bem assim. Só esse percentual do yield vault já é absurdo, mas tome cuidado, pois a liquidez é baixa, então nada de fazer loucuras. Também é importante falar que hoje as operações não são gerenciadas 100% por inteligência artificial, ao contrário do que muitos pensam. A tecnologia apenas auxilia alguns traders em suas operações com o fornecimento de informações valiosas. E inicialmente, a ideia era que todos os Dynasets funcionassem 100% sem humano após a inteligência artificial ser treinada, justamente para retirar o fator psicológico de cena. Entretanto, após vários testes, a equipe definiu que alguns Dynasets eram híbridos, e só alguns serão puros. Tá, Thiago, mas como tudo isso acontece na prática? Todos os trades são feitos através das corretoras Uniswap, Uninit, do IDX e PancakeSwap, mas as parcerias não param por aí. A bridge utilizada é a Multichain, e existem parcerias com outros projetos e empresas do ramo de inteligência artificial, como The Graph, Ocean Protocol, SoftServe e Snowflake. Inclusive, uma parceria bem importante foi anunciada recentemente, a Insurice, que é um seguro descentralizado que protege suas operações nesses serviços aqui. Ou seja, é como um seguro de carro que você paga um valor anual para se proteger em caso de contratempos, mas nesse caso, estamos falando de hacks ou bugs, por exemplo, o que deve ser bem difícil de acontecer na plataforma da SDAO. Isso porque ela passa periodicamente por auditorias da empresa Hacking. Para completar, a equipe está dando a recompensa através da plataforma Emunify para quem encontrar qualquer bug no projeto. Com isso, fica bem claro para a gente que a equipe se esforça ao máximo para que a sua plataforma seja a mais segura possível, mostrando bastante responsabilidade o que eu acredito quando eu vejo essas parcerias com projetos consolidados no setor de cibersegurança cripto. Mas e então, vale a pena investir na criptomoeda SDAO? Antes de responder essa pergunta, peço que faça a sua parte. Se você está gostando do vídeo, já se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o like e me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Principalmente no Instagram, que é onde a gente pode bater um papo e tem conteúdo todo dia. Voltando, como eu já disse, 523 milhões de vezes, não adianta ter um ótimo projeto e a criptomoeda não servir para nada. Então, se eu quero saber se vale a pena investir, a criptomoeda tem que fazer sentido, ela tem que capturar o valor do projeto. Hoje o token SDAO serve apenas para participar da governança e de lançamentos, então vamos ser sinceros, não serve para quase nada, já que só teve um lançamento em quase dois anos e umas quatro votações, sendo que a maioria do povo não está nem aí para isso. A realidade é que a alta atual é pura euforia sem sentido, que aconteceu porque cripto é assim mesmo. Mas o pulo do gato está em olhar para o futuro, pois os donos da SDAO vão receber parte dos lucros dos Dinosets e outros produtos e serviços que sejam vendidos pela plataforma. E aí, o negócio começa a ficar bom, né? No final das contas, vai funcionar como uma espécie de ação que distribui dividendos, com o diferencial de poder usar os tokens para várias outras coisas lá no DeFi, como lançamentos e não precisar também ser rico para votar nas decisões. Hoje a plataforma tem um pouco mais de 10 milhões de dólares investidos, um número que vem crescendo organicamente nos últimos 14 meses. Agora, imagina se os Dinosets continuarem performando bem. Em algum momento, teremos alguns bilhões de dólares na plataforma, assim como temos em outros projetos do DeFi. Faz as continhas aí de como serão esses dividendos. Eu sou rica! Eu sou rica! E veja que estamos falando de um projeto relativamente novo, que mal saiu da fase beta e que ainda tem bastante coisa a ser construída ainda. Até tiveram vários atrasos no ano passado. Para variar, né? Toda cripta é assim. Mas, os próximos passos da equipe são bem interessantes. No momento, eles estão focados em lançar a versão 2 do protocolo, que vai trazer várias novidades e deve sair ainda nesse semestre. Uma delas é que para entrar em Dinosets, você precisava se inscrever no período correto e seus tokens ficavam presos por 90 dias. Já na próxima versão, vai ser possível entrar e sair na hora que você quiser. Além disso, vão vir novos tipos de Dinosets baseados em índices, stablecoins, NFTs e outras coisas. Sendo que o stablecoin vai ser 100% puro, operado por inteligência artificial. E, inclusive, é nessa nova versão que o token SDAO ganhará várias utilidades novas, com uma dinâmica de governança mais justa e descentralizada. Algo que pode ser lido nesse paper daqui. Afinal, é por isso que o token tem DAO no nome, que significa Organização Autônoma Decentralizada. Nesse caso, eles mostram que vão criar um token chamado S-Rap para representar a sua participação na DAO. Vai ser possível escolher entre quantos dias trancar o seu staking ou o investimento no Dinosets e quanto mais tempo você trancar, mais esse rap você vai receber podendo trancar até por vários anos. Com isso, quanto mais capital e por mais tempo você deixar travado, mais você sobe no patamar da governança. E como complemento, também estão criando um dashboard para acompanharmos melhor as nossas posições e novas funções para lançamentos e para DAO. Por fim, também estão planejando expandir para outras redes, criar um aplicativo para celular e outras cossitas massas, que talvez não saiam nem nesse ano. E aí, voltando a falar mais do token SDAO, um ponto positivo é que mais de 73% dos tokens já foram emitidos e quase todos os restantes vão ser liberados como recompensa para que faz staking ou farming. A previsão é que eles serão emitidos nos próximos 15 meses. É uma inflação um pouco alta pela velocidade da emissão, mas ainda assim, o token ainda tem um valor do mercado diluído relativamente baixo. Resumindo, o projeto é inovador, não tem concorrência e é liderado por uma equipe competente que tem entregado ótimos resultados até o momento. Além disso, não faltam muitos tokens para emitir. Por outro lado, a criptomoeda hoje captura pouco valor do projeto e assumimos um risco alto ao investir olhando muito mais para o futuro do que para a realidade atual. Sobre isso, também é importante perceber que toda a euforia recente fez com que os preços disparassem muito rápido e o risco retorno do projeto hoje no curto prazo piorou, apesar de ainda ser razoável. Mas se você está olhando para o longo prazo, o token SDAO segue sendo uma excelente aposta e acredito que pode chegar a valer alguns dólares por uma unidade. Por conta disso, eu vendi apenas 20% das minhas SDAO nessa alta, pois prefiro usar esse lucro para apostar mais pesado em outras criptomoedas com risco retorno melhor no curto prazo. E é por conta disso que eu resolvi compartilhar com vocês uma das criptomoedas mais promissoras da nossa carteira. Uma que eu acredito que vai subir muito já nas próximas semanas por motivos óbvios. Para descobrir qual é ela, basta acessar o link que está na descrição que você vai ter acesso a um relatório completo ensinando o racional por trás da aposta que estamos fazendo. E se você quer aprender ainda mais sobre cripto, saiba que você está pronto para assistir esse outro vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Eu tenho certeza que você também vai gostar dele.